O corpo da menina Bárbara Vitória, de 10 anos, que estava desaparecida desde o último domingo, foi encontrado na manhã desta terça-feira em um matagal próximo a um campo de futebol em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Bárbara desapareceu após sair de casa para ir à padaria. Ela foi localizada por uma estudante que estava ajudando nas buscas. A menina estava amordaçada e vestia apenas a camisa do Atlético Mineiro, com a qual estava antes de desaparecer. Bárbara saiu de casa para comprar pães para o café, mas não retornou. O último registro da menina foi feito por uma câmera de monitoramento que filmou a menina correndo pela via e, logo em seguida, dois rapazes correndo na mesma direção que Bárbara. Segundo a família da criança, um dos rapazes chegou a ser preso na segunda-feira, mas foi liberado por falta de provas. A polícia segue investigando o caso. 4 Pocahiva 2 4 4 5 6 5 6 6